E ae Francis, solta a putaria, porra E é o DJ Fresh, executando geral A novinha me falou que hoje caceta no pau A novinha me falou que hoje caceta no pau A novinha me falou que hoje caceta no pau E ae Francis, solta a putaria, porra E é o DJ Fresh, executando geral A novinha me falou que hoje caceta no pau A novinha me falou que hoje caceta no pau A novinha me falou que hoje caceta no pau A novinha me falou que hoje caceta no pau A novinha me falou que hoje caceta no pau A novinha me falou que hoje caceta no pau A novinha me falou que hoje caceta no nau